Fala galera, bem lindo Fala Gabriel Mais um vídeo aqui do canal E hoje, bora matar o boss aqui No grande difícil Agora que bora, os testes caem Quando eu começo a gravar então bora Scramble reinforcements, repeat Scramble all reinforcements E aí E aí Scramble reinforcements, repeat Scramble all reinforcements E aí e aí E aí E aí E aí Morre, 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 não vou voltar. Peraí, só espera. Morre, 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 morre. Morre, 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 mor Amém. 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 Vamos ver se consigo agora. Amém. 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 bora que bora que ela tá me ajudando pra cá bora aqui vai ser difícil eu cair daqui é de altura não mandou nem 6 5 e com com a o e . Então, vamos lá. Tchau, tchau.